O Centro Clínico Peruíbe é referência em serviços de medicina e saúde na região. Possuímos centro de medicina diagnóstica e mais de 30 especialidades. Com o carinho de sempre oferecemos tomografia computadorizada, ultrassom 3D e 4D, tecnologia para atender você, endoscopia, exames laboratoriais, fisioterapia, além de raio-x digital, mamografia digital, densitometria óssea e muito mais. Centro Clínico Peruíbe, o carinho com o paciente.